Vídeo novo se iniciando gente, hoje eu vou estar falando sobre a espuma expansiva Mas antes de não, peço pra você que não conhece meu canal, que se inscreva Deixe um like, deixe um comentário se você gostou do vídeo Deixe mais sugestões que você quer que a gente traga no nosso canal, beleza gente? A espuma expansiva é bem útil nos nossos dias, né? Mas acompanha o nosso vídeo, que o vídeo tá bem informativo, beleza gente? Então gente, essa é a espuma expansiva da Tecbond Ela é muito útil gente, paguei R$25,00 Eu acho que é um pouquinho caro, né? Pelo fato de ser pouca coisa Mas aqui ó, se você for ler, tem todas as informações de uso, né? Você pode usar ela pra diversas coisas Você que não quer mexer na sua casa, não quer usar cimento, não quer usar cimento cola Ela é bem útil, ela vem esse bico, né? Pra você fazer a aplicação da espuma E ó, já coloquei o bico aqui Pra você fazer a aplicação Naqueles cantinhos de difícil acesso Você vai com esse bico, aperta Que a espuma vai ser aplicada Só que na indicação, ele fala que você tem que preencher somente um terço Do local que você vai aplicar a espuma Porque ela se expande dentro do buraco Olha aqui como é que fica, né? A gente faz a aplicação, eu fiz essa demonstração só pra vocês verem E virou realmente uma espuma